Então, se você não está inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a parar de ter esse vício de ser visto. Muita gente assiste, mas não clica no inscrever. Eu sei que é trabalhoso, é chato. Dá joinha, essas coisas. Eu não vi pedindo muito também. Mas, pelo menos, a inscrição é importante. Se inscreve e ativa o sininho. Repasso. O Luiz está fazendo aqui. O meu é desde 2016. Luiz, primeira coisa, me fala. Tenho RMC e tenho margem? Ou é tenho RMC e não tenho margem? Põe aí tenho e não tenho ou tenho e tenho. Se tiver, a gente já resolve. R$100, provavelmente, você pegou R$2.500. Aí, não dá para saber quanto está esse valor de quitação hoje sem ligar. Você tem que saber primeiro qual é o banco. Então, entra no seu extratinho do meu INSS. Verifica qual é o banco. Entra em contato com o banco e fala. Quero quitar o meu cartão do consignado. Eles vão passar o valor para você. Independentemente do valor que eles passarem, você vai fazer a seguinte colocação. Se eles falarem R$3.000, eu quero que vocês tirem o seguro para estar misto. Eles podem tirar o seguro para você. Isso vai encolher o valor da sua dívida. Feito isso, você vai falar. Eu preciso de X para quitar o meu cartão consignado. E aí, se você não tiver quem faça, pode chamar o pessoal aí que elas vão atender você. Mas, primeiramente, é isso, tá? Você deve estar devendo em torno de uns R$3.000. Se tirar o prestamista, vai diminuir para uns R$2.500, talvez até menos. Desde 2016, né? Você está falando. A gente já está falando de 2017, 2018, 2019, 2021. Já vai para cinco anos. Se você não atuar nisso, vai continuar. Vai continuar. Não tem choro nem vela. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 991-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.